Boa tarde, pessoal. Eu estou entrando aqui nessa live rápida, na verdade, para mais uma vez levar a todos vocês que nos acompanham e também representando tantos outros parlamentares o nosso mais profundo sentimento de repúdio àquilo que está acontecendo hoje em relação aos abusos e a nossa expectativa de que com o início do ano legislativo, agora nos próximos dias, nós tenhamos a CPI do abuso de autoridade finalmente instalada. É preciso que esses abusos cessem. Ontem nós tivemos uma coletiva ao lado do nosso líder da oposição, Carlos Jordi, dissemos que ele continuava com a nossa confiança, um absurdo o processo aberto contra ele, a busca e apreensão na sua casa, as acusações completamente infundadas, basta ter o mínimo de bom senso para ver que isso é uma perseguição política ao líder da oposição. Nós fizemos uma manifestação hoje, aliás, perdão, ontem em Brasília, eu estou agora na minha cidade em Dois Irmãos, não me manifestei desde manhã justamente porque eu estava voltando, vindo no voo da manhã aqui para Porto Alegre e agora nós vemos mais uma busca e apreensão de mais um processo sigiloso em que a mídia tem acesso a uma série de informações que joga no ar e se depender da narrativa que criam, a gente com certeza já espera a condenação desses acusados e depois, como aconteceu com o caso do deputado Carlos Jordi, quando a gente conhece os detalhes do processo, a gente vê que não tem fundamentação nenhuma. Então agora estamos aguardando também a manifestação do próprio delegado Ramagem, que em fatos anteriores ao mandato, segundo o que está sendo veiculado, teve o seu gabinete, o seu imóvel funcional, a sua residência também devassados. É muito evidente que nós vivemos num estado de exceção, numa ditadura em que a oposição é perseguida. E como eu disse ontem, na coletiva de imprensa em Brasília, independentemente daquilo que há de acusação, existem prerrogativas parlamentares a serem respeitadas justamente para garantir que os representantes do povo possam exercer o seu trabalho com o máximo de isenção e independência possível. E isso já não está mais acontecendo no nosso país há um bom tempo. Eu, portanto, aqui deixo a minha solidariedade, tanto como já dei ontem ao deputado Carlos Jordi, também agora ao deputado Ramagem, em virtude da forma como está sendo conduzido o seu processo. Eu não tenho acesso aos autos, não temos como ter conhecimento, a não ser pelos relatos que vêm pela mídia, daquilo que eventualmente ele é acusado, mas o fato concreto que nós podemos observar, sem a menor dúvida de estarmos cometendo qualquer tipo de erro ou de engano, é que as prerrogativas parlamentares não estão sendo respeitadas pelo Supremo Tribunal Federal e as duas casas, Câmara e Senado, precisam agir. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco precisam valer os cargos, as cadeiras que ocupam, porque é deles a responsabilidade por garantir que os parlamentares possam trabalhar com tranquilidade. Se há cometimento de crimes, é óbvio que deve haver investigação, é óbvio que deve haver punição. Sempre defendi isso e isso vale para todos, mas parece que para quem é corrupto hoje no Brasil não vale. Pelo contrário, para quem é corrupto, as portas estão abertas em Brasília para nomeação em estatal, para ser ministro do Lula ou até mesmo o próprio presidente da República que deveria estar cumprindo pena pelos seus crimes, hoje beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de toda a corrupção comprovada que ele mesmo cometeu, seus comparsas, a quadrilha que o cerca, apesar de tudo isso, foi liberado para concorrer hoje presidente da República. É uma inversão de valores tremenda no país. E quem é honesto, quem quer realizar o seu trabalho com tranquilidade, já não tem mais esta segurança. Eu, portanto, aqui finalizando, disse que seria uma live rápida, quero agradecer ao apoio de todos aqueles que têm me dado incentivo para continuar. Eu quero agradecer a motivação que tanto recebo, por onde passo, de pessoas que me pedem para não desistir e continuar. Eu sei que tem muita gente já decepcionada, muita gente já desistindo, muita gente dizendo que não acredita mais em solução para o país. Se você é um deles, mas está assistindo essa live, pare de pensar isso. Até porque este é o grande objetivo de quem está no poder, é o grande objetivo de quem persegue politicamente. É nos calar, é nos fazer parar, é nos fazer retroceder, é nos fazer sermos completamente eliminados para que eles possam reinar, isso mesmo, reinar sozinhos. Nós não permitiremos isso. Agradeço pela motivação que tantos me dão. Contem sempre comigo, porque nós não vamos desistir, não importa o quanto queiram nos perseguir. Aliás, quanto mais nos perseguirem, mais reagiremos. Obrigado, pessoal. E, mais uma vez, lamento profundamente o que está acontecendo. E tudo o que está à nossa disposição, estamos fazendo para tentar reverter esse processo tão triste que nós vivemos no nosso Brasil. Ontem tivemos importantíssima reunião da oposição, colocando em Brasília, na ponta do lápis, tudo o que a gente precisa fazer de forma organizada para reverter. E vamos seguir trabalhando ainda mais fortes depois disso que a gente está vendo acontecer nos últimos dias no nosso Brasil. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.